salve salve galera salve salve e galera vamos continuar aqui então jogando só que agora a gente vai em vez de ser uma live vamos fazer em vídeo mesmo eu comecei jogando em live fiz eu acho que três se eu não tenho nada fiz três episódios porém agora acho interessante continuar aqui no modo offline vamos dizer assim eu tinha travado nessa parte aqui e não consegui avançar aí eu tive que dar uma olhada na internet para o que realmente eu não estava deixa eu ver se eu lembro né a palavra como é que é agora e deixa eu ver aqui primeiro a gente vai ter que tá a gente vai ter que aqui seria a ordem vamos lá ordem é a primeira né só que aqui agora vai ter um porém vou ter que formar outra palavra porque senão ali o canhãozinho o que ele lê dizer ele vai atirar em mim e aí no caso que seria o couro eu acabei descobrindo sozinho só ali o order que eu não consegui descobrir beleza nossa agora complicou aqui e aí e aí a liga foi suficiente beleza Ah, ele tem uns números Ali, cara Só que tem Um pequeno porém aqui Putz, agora complicou aqui Como que eu vou Bom, deixa eu ver se eu consigo agora Agora deu É, acho que eu vou ter que formar Ou é melhor deixar a ordem em cima Tá, vamos deixar a ordem agora em cima E cover embaixo Isso Aí, agora vai Show de bola, hein Isso aí Aí Será que é aqui? Bom, aqui eu tô protegido Será que eu tô protegido? Vamos formar pra lava laia aqui agora Olha Da nadinho Pera, tem que pensar bem o que eu vou fazer aqui pra não fazer besteira Não, louco, velho Sai daí, velho do céu Quase que eu faço Cagadinho Aí, um já era Deixa eu ver aqui Tem que ir mais pra lá Na verdade Na verdade, até posso alterar isso aqui Show de bola Switch E agora Brave move É aqui, ó É aqui, ó